Música Portando óculos e joga os dedos pro ar Mas gasta mesmo, pô Essa daqui é pique, hein Aê, agora eu quero viajar pra terra Música Se tem neguista é o Ferrari, nós não muda de assunto Tem do branco e do vermelho pra combinar com o conjunto Os moleque até desfila porque nós sabe portar Toda semana é um conjunto novo, nós nunca tem medo, só solta é gastar Vai trocando de novinha, isso faz parte da vida Marolão de Juliette e várias marcas fodidas Essa aqui é pra quem porta a exclusiva do menor Esse é o bonde do ó Esse é o bonde do ó Quando toca geral dança Nós usa, nós porta, não tem medo de gastar Quem vê portando o óculos e joga os dedos pro ar Vai, levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Mas só pra quem tem condição Nós tá trajadão de eco e cubonés da lacoche Nós tá trajadão de eco e cubonés da lacoche Mas, mas, mano, não se engane Mas, mas, mano, não se engane Mas, mas, mano, não se engane Esse é o bonde da ó Se tem neguista é o Ferrari Nós não muda de assunto Tem do branco e do vermelho Pra combinar com o conjunto Os moleque até desfila Porque nós sabe importar Toda semana é um conjunto novo Nós nunca tem menos o assunto é gastar Vai trocando de novinha Isso faz parte da vida Marolão de Juliette e várias marcas fodidas Essa aqui é pra quem porta Exclusiva do menor Esse é o bonde do ó Quando toca geral dança Nós usa, nós porta Não tem medo de gastar Quem vê portando óculos Joga os dedos pro ar Vai ver fantabão Vai, 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 vai Vai ver fantabão Vai, 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 vai Vai ver fantabão Mas só pra quem tem condição Nós tá trajadão de eco E cubonés da lacoche Nós tá trajadão de eco E cubonés da lacoche Mas, 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 mano, não se engane Mas, mas, mano, não se engane Mas, 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 mano, não se engane Esse é o bonde da ó Moleque top, eu É o bonde da lacoche É o bonde da lacoche Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.